E vai, e vai, e vai, e vai Tô com uma forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir Tô com uma forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir Do teu chão eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei E sofrer e meu Sai do chão e canta Jura, Senhor E sofrer e meu E sofrer e meu Agora eu não posso sair Quem eu chamo por você Até de novo Perto de mim Quem eu chamo por você Ouviu-me só pra distrair Quem eu chamo por você Amor da minha vida Vem me ver Agora eu não posso sair Que eu chamo por você Que eu chamo por você Amor da minha vida Pegou a TV pra tentar me distrair Mas você não chega E eu nunca insisti Pelo seu celular Você não atende E não está afim Nunca passou a hora de você chegar Pegou pra teus amigos Tento te encontrar Mas eles me dizem que eu vou Te ver Te amei Preciso de um comando Eu vou enlouquecer Se você chegar Seria tão triste A noite já se foi amanecer Também você Vai! Eu vou enlouquecer A noite já se foi amanecer Parece que está um barulho Ele não sabe que eu chamo por você Mas a intenção é pior Ou volta pra casa Vem amar Que eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor Comigo Imagina teu corpo Lado meu Comigo perdida no mundo Pra doer Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou Acelera e sai do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Não dá pra seguir Acelero, acero, acero Acelero meu coração É última Acelero, acero, acero Acelero meu coração Não dá pra seguir Acelero, acero, acero Acelero meu coração É última Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que faz que você quer Larguei tudo que eu amava Só por causa desse amor Só por causa desse amor Só por causa desse amor Vai! Preguei com Deus e o mundo Preguei até com os meus pais Abandonei bem na cidade Só por causa desse amor E o que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz Com o que eu faço com você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é a guitarra, galera Que sente o sucesso da nossa música aparecer Isso é cariçoso Isso é cariçoso Chega pra cá, meu bem Já faz o ensinado, a paixão Estou no Pará, no París Que é o mar, no París Que é o mar, no París Que é o mar, no París Deixou a presidência, soltou o bolo morro Talvez Depois que a criança, com carinho A gente pode fazer tudo pra ver Desde a vontade pra rodar e pra girar no salão Que essa dança vai mexer com você e com seu coração Vem cá, me dá a tua mão, quero crescer na hora Tentava no banco agora Eu sento o meu, mas você só vai encontrar Eu venho indo ao Pará Mas quando chego no Pará Me sinto bem O tempo do amor É o mar, no Pará Eu venho indo ao Pará Eu venho indo ao Pará Eu venho indo ao Pará Do monte do prece de pio E depois do monte Do monte de semana Eu venho ao Pará Eu venho ao Pará Nós viamos ao Pará E agora nós viamos ao Pará Eu venho ao Pará Eu vou tomar pra cá, dançar de brincadeira Mas quando chego no Pará, me seco bem, vou ter uma boa Eu vou tomar pra cá, dançar de brincadeira Mas quando chego no Pará, me seco bem, vou ter uma boa Eu vou tomar pra cá, dançar de brincadeira Eu vou tomar pra cá, dançar de brincadeira E se a minha saudade existe, existe Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Eu vou tomar pra cá, dançar de brincadeira Eu vou tomar pra cá, dançar de brincadeira